Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal MJ Gameplay E galera, nós estamos continuando aqui, dando andamento CAEB, né, nós estamos CAEB agora Bora ver o que vai rolar aqui Ah, é moedinha, eu já tenho já, né Então bora seguir em frente Ver se tem outros suprimentos aqui que a gente pode usar Obrigado Tá, beleza, acho que aqui não vai ter mais nada não Deixa eu já fabricar, né Ela fabrica duas bombas Tá Opa, parafuso Mais parafuso Vou pegar esse taco que pode ser útil Trapo Parece que havia alguma coisa aqui Acho que não Tem muito lugar para esconder aqui Galera, temos companhia Fica de boa aí, droguinho Nossa, minha saúde tá pequena, viu Vamos lá então Vamos lá então, né galera Tem um doido ali Corredor Tá dormindo Ela tem que pegar logo ele Ela tem que pegar logo ele A vez que o outro vem Sai logo daqui Sai, sai Nossa, ela tá demorando também para fazer o abate Curtiu A esquerda Corredor ali Sai Sai Aqui Aqui Mano, é abate furtivo Parece ali abate furtivo Já tinham visto a gente já Eu poderia ter acabado com Esse que eu tava aqui A garrafa Poderia ter metido a paulada nele logo Só que eu preferi não Meter a paulada nele Para não gastar o nosso taco Depois ele pode ser útil Ah, vou pegar esse aqui Que esse aqui A saúde dele é melhor Cano Onde está a tua? Vamos lá Acho que eu vi uma saída Então Só vamos Beleza Aqui teve comprimido pra caraca Bora ver O que eu já posso fazer Beleza Ah, vou pegar esse aqui Certeza Tá, e agora? Deixa eu já Pegar esses itens aqui Que eu vi Agora não Não vou fazer nada Agora não Tá, beleza Vamos lá Passar a saída Não tem como eu voltar Não Aqui Dar um salto Acho que eu já Peguei tudo Já Oh oh Vai Vai ajudar Nós Vem na frente Corredor Ela vai carrega bem na hora Recarrega, minha filha Recarrega Ai, ela mortou demais Ai, cara Vai dar um jeito nele Obrigado Nossa, ali atrás Ela moscou Pra recarregar Aperta no R2 E a E a sonça Não recarrega É isso Posso mandar esse lugar A merda? Sim Foda-se esse lugar Bora 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 dar aquele loot Garrafa Não Ah, deixa eu olhar aqui pra baixo Tudo bem Já tô indo aí É, aqui Parece que não tem nada Opa Aí Deixa eu olhar aqui Não, aqui acho que não vai ter mais nada Partiu Opa Achei que era Que era álcool Só uma garrafa É, beleza É, beleza Vamos lá Pode deixar Primeiras damas Mas um mês E eu não passava mais Pode ir Primeiro as damas Te adoro Beleza Beleza Garrafinha Aquilo ali Aquilo ali é moeda Já tenho Opa Tirei a sorte grande Aqui Não sei se pra lá Tem mais alguma coisa Eba Bastante coisa Bastante coisa Pra Fazer as paradas Louca Nada por aqui É, acho que a gente Acho que a gente já Passou o olho em tudo É, partiu Let's go Deixa eu ver se tem como fabricar Não, não tem como fabricar Mas por enquanto Por enquanto eu não vou fabricar silenciador Não estou usando Vai pra onde agora? Vai pra cá A bave está bem à frente Nenhum cicatriz aqui Estão por aí É Vamos nessa Cacete Lembra quando a gente passava por aqui Sem ser emboscado pelos cicatrizes? Tá com saudade da trégua? Dias mais fáceis, né? Fáceis demais Nós baixamos a guarda Eles penduraram o esquadrão inteiro Foi a falhação Que eles partilhavam Aqueles meninos Tá, mas Os garotos Atacaram os nossos Você teria feito o que? Eu sei lá Não encher eles de chumbo? Ué Eu ia tentar salvar o pessoal Menin São só garotos Não é culpa deles Nem nossa Isso tá na conta deles Tá bom Locked Trancada Uma cordinha ali Tem mais alguma coisa pra olhar? Aqui não vai ter nada não Ah, cara Isso aqui não tá tão alto não Acho que a Hebe Conseguia pular e pegar não? Ah, não sei O cabo agarrou em alguma coisa Prontinho Sobe aqui Mel, fica com Alice Vou tentar abrir a porta Tentem achar a outra entrada Legal Cuidado Será que eu já posso ir entrando? Nossa, ela dá uma moscada Na hora de entrar Entramos Eu empurro ela e ela não Eu empurro ela e ela fica meio que tipo assim Ah, eu vou ou não vou Eu vou ou não vou É pra sair, filho Era só ela jogar o armário pra frente Tá, a porta ia ficar aberta Pra quem quisesse entrar Beleza Olha só Olha só isso É uma oficina de barcos Nossa Trempa caraca Tá, ó É, aqui não tem nada não... Beleza galera, acho que a gente já luteou tudo, então vamos lá, então Parafuso... Tô cheio... Não, não tem como montar nada ainda Não tem nada... Ah, bora ver se tem como já fazer os upgrades... Doido! Com a Hebe, parece que a gente acha mais parafuso e pílula, mais rápido... Escuta, meu pai me levava para pescar um barco desses... Eu enjoava toda santa vez... Eu detestava... Nanny, melhor você não engravidar... Fazendo o possível... Vou aumentar a capacidade de tiro, agora ela vai poder guardar 10 tiros... E... Aqui... Estabilidade... Ah, bora para aproveitar essas... Essas peças... Depois eu quero pôr uma rajadona... Seqüência de tiro, menino... Vamos lá então... Ahn... Nada aqui... Lá em cima eu acho que vai estar fechado... Galera, eu lembro da primeira vez que eu joguei isso aqui... Nossa, eu demorei, viu, para passar dessa fase... Eu sei que ele tem que me dar pezinho... Em algum lugar... Caramba, além de achar mais comprimido a Hebe... Vem mais... Olha, 18... Estranho... É que está fechado... Beleza... Cadê cara? Você não vai me dar pezinho não? Onde é que ele tem que me dar pezinho? Eu estou achando que é bem aqui, ó... Não, mas aí como é que eu ia atravessar... Ah, primeiro eu acho que eu tenho que tentar sair, né... Tá bom... Tá aqui... Tá aqui... Eu seguro aqui... Vai! Ahn... Ahn... Foi mal! Vocês estão bem? Sim! A manivela quebrou! E agora? Ela é gravidinha... Foi quase, hein... Uma abertura... Manny, segura aí! A gente vai descobrir um jeito de subir no telhado! Tá! Que bom que você pegou essa carona... Pois é... Me lembra de agradecer o Manny... Ahn... Eu que dou pezinho para ela... Ainda bem que eu estou com vocês... Ia ficar chateada se vocês se ferrassem e eu não pudesse ajudar... Ei... Por que você anda me evitando? Eu não estava te evitando... Qual foi? Você nem falou comigo desde o lance em Jackson... Eu sei lá... Acho que fiquei... Abalada com aquilo também... Você acha que o Joel não merecia aquilo? Acho que merecia até pior, só que... Eu não queria ter participado daquilo... É? Merecia pior? Que tipo de gente é capaz daquilo? Não foi isso que eu disse... Vamos tentar chegar na Clarabóia... Tá bom... Ei, Mel... Só libera depois que a gente conversa... Vê se tem alguém lá dentro... Um, dois, e vai! Vai lá, ô, gravidinha... Tá fazendo o que aí? Tirando a gente daqui... Tá, só... Pega leve... Caraca... Uma grávida... Ela é até ligeira, hein? Deu um pulo ali... Já ficou em pé, que nem gato... E foi... Espero que você já posicione a escada para mim subir de uma vez, né filha? Ah não, acho que ela ia abrir a porta Eu não lembro direito o que ela fazia Podia ter jogado a escada logo, né? Deixa ele pegar umas paradinhas Logo mais, estarei de volta Aquilo ali é moeda Bora ver se eu já posso É, esses aqui não tem importância pra mim por enquanto Ele tá falando que eu posso fabricar, mas eu posso fabricar o que? Ah tá, eu posso fabricar um silenciador e um machado melhorado Eu vou esperar, eu não sei se eu vou... Se eu vou usar agora Uai, bugou? Eita, ela deu uma travada ali Gasgou Foi muita emoção pra uma hora só pra ela Aí, agora eu vou poder ver o que mais eu posso fazer aqui Bora ver o que mais ela tem de habilidade Fabricar facas É, eu vou pegar Acho que vai ser útil E apareceu o diálogo Não deu tempo de eu apertar É isso que eu tenho que fazer? Vou apressar da escada Ai cara, ela não quer descer aqui Bestiou, viu? Tem como? Ah tá, não precisava descer não Ela desceu sozinha Galera, eu lembro que é a primeira vez que eu joguei também essa parte aqui, cara Eu demorei pra caramba Até eu adivinha o que eu tinha que fazer, cara Tá batendo a vertigem aí? Quando eu olho pra baixo, bate Demorou, viu? Vertigem, será que é isso que ela tem quando ela fica perto de beirada? Que ela toda... Fica... Parece que vai cair Caramba, e quando você tá lá no alto, parece que... Igual quando você tá lá na construção, que ela tá bem alta Parece que é mais forte essa parada, assim Minha câmera fica toda doida Olha eles aí Manny, já descemos aí Beleza Olha, barbe, doce barbe Quase lá Deve dar pra cortar pela ferroviária Quer sair esse telhado antes? Por favor É até difícil de imaginar que você tem medo de alguma coisa Não sou tão corajosa quando você pensa Ah, por favor Eu jamais conseguiria fazer as cirurgias que você faz Eu ia surtar com a possibilidade de ferrar tudo Você acha que eu também não surto? Bom Até onde eu sei, meu pai sempre falava que você era a melhor aluna Falava, é? Bom Você sempre falou que ele era um idiota Vem Alice, vem cá, princesa Vocês duas demoraram, hein Por que você não ajudou, então? Sim Não gosto disso Bom Já estamos quase na bave Cara Quando voltarmos pra casa Eu vou capotar no sofá Assistir um filme E beber até desmaiar Ah, é? Beber o que? Ah, é? Qual filme? Perguntas difíceis O filme é aquele Como se chama? Da garota que monta um lobo Ah, eu adoro esse E pra beber Ai, cara Não tem como Não tem como eu selecionar o tijolo ainda Eu vou dar um pouco pra você Eu bem que queria beber alguma coisa agora Se eu não estivesse grávida E no meio do corre Ah, cara Enquanto eles não Não para de tagarelar Não tem como eu selecionar Tá, beleza Esse aqui é o que? Ah, será que aqui tem Interessante Tá Fita Ali eu já lutei Podemos ir Tá aberto Tá bom que ia ser fácil, né? Munição cheia Munição cheia Deixa eu usar isso aqui Ué, eu pego esse Eu acho que a primeira vez que eu joguei isso aqui Eu abri esse cofre aqui na marra Eu não lembro de ter visto algum papel falando o código desse Dezessete Dezessete Será? Trinta e oito Trinta e oito Dezessete Dezessete Ah, essa daqui é bruta Viu Ela só guarda um tiro só Bora dar mais uma olhada Galera Desce aqui Opa Tá Vamos seguir os trilhos Eles vão levar a gente de volta à estrada da bata Eu não gosto disso Tô ligada Fiquem de olho aberto Tem como passar pelo muro? Pelo que vi, não Então será as fitas aqui Galera, eu vou fazer o seguinte Eu vou encerrar esse vídeo por aqui E a gente continua daqui no próximo vídeo, certo? Então se você assistiu até aqui Já deixa seu like Se inscreve aí no meu canal E até o próximo vídeo, beleza? Valeu e falou! Tchau!